O planeta Júpiter é uma das maravilhas do nosso sistema solar. Sendo o maior planeta entre todos, o gigante gasoso impressiona com suas belíssimas nuvens e tempestades, mas guarda mistérios em suas profundezas e que os astrônomos ainda sabem pouco sobre seu interior. Na tentativa de entender a dinâmica que existe por trás de um planeta tão grande, a NASA já enviou diversas sondas em direção a Júpiter e já nos trouxeram vislumbres impossíveis de obter aqui da Terra. A sonda mais recente é conhecida como Juno e seus instrumentos já fizeram imagens impressionantes, fizeram também importantes medições e descobriram muita coisa interessante por lá. No vídeo de hoje, vamos a fundo entender o que a sonda já descobriu no maior planeta do sistema solar. Lançada em 2011, a sonda Juno fez parte de uma série de investimentos da NASA em sondas espaciais visadas em explorar diversos mundos através do sistema solar. Em uma empreitada arriscada, a ideia sempre foi fazer uma espaçonave capaz de sobrevoar o imponente Júpiter em altitudes mais baixas do que alguns satélites orbitam a Terra. Chegando tão próximo do planeta, os cientistas poderiam obter dados sobre tudo o que você pode imaginar, desde a dinâmica atmosférica de Júpiter, seu campo magnético, atividade elétrica de raios e muito mais. Apesar de ter sido uma missão ambiciosa, e ainda assim, a Juno conseguiu passar por todas as dificuldades possíveis ao orbitar um planeta como Júpiter, enfrentando poderosos cinturões de radiação que poderiam facilmente fritar seus equipamentos se algo desse errado. Afinal, a órbita da sonda chega tão próximo do topo das nuvens quanto 4.200 quilômetros. Sim, é muito perto e, para efeito de comparação, imagine que os satélites geoestacionários aqui na Terra estão localizados a 36 mil quilômetros do nosso planeta. Orbitando tão baixo assim, a sonda teve que lidar com problemas de radiação gerados pelo poderoso campo magnético de Júpiter, o próprio arrasto da atmosfera e uma série de fatores que provam que a sonda, durando até hoje e com sua missão já estendida, é uma verdadeira guerreira da exploração espacial. Uma das primeiras características observadas durante a missão com certeza é sua própria órbita, já que para evitar alguns desses problemas que já citei, os engenheiros tiveram que propor uma órbita polar extremamente excêntrica, ou seja, que a levasse a uma distância muito grande de Júpiter, mas que também pudesse a levar bem próximo quanto os 4.200 quilômetros citados anteriormente. Afinal, se a sonda não chegasse a ir tão perto do planeta, ela poderia atravessar a parte principal do cinturão de radiação de Júpiter e colocaria a missão em risco. Sendo assim, a sonda Juno possui uma órbita polar muito elíptica de 53,5 dias, desviando, claro, das principais zonas de radiação. A parte boa de passar tão perto de Júpiter, apesar de ser bem arriscado, é que é o momento ideal para você fotografar o topo das nuvens e, assim, a sonda Juno fez história. Pois, pela primeira vez, a humanidade estava tendo vislumbres que jamais tiveram da atmosfera de Júpiter. Da Terra, os telescópios conseguem fotografar muito bem o planeta, mas só Juno, indo lá bem de perto, conseguiu obter detalhes de furacões, as tempestades, padrões em nuvens que parecem ser mais uma pintura da natureza, fotografou a sombra de uma de suas luas projetada na atmosfera, registrou imagens fenomenais da famosa Grande Mancha Vermelha, mapeou toda aquela região, revelando que a tempestade começa e tem influência a pelo menos 320 quilômetros de profundidade, demonstrando que aquilo que vemos no seu topo é apenas a ponta do iceberg. Por sua vez, a espaçonave registrava outras tempestades e proporcionava pela primeira vez a visão do Polo Norte Joviano. Por conta de sua órbita polar, a Juno tinha a possibilidade de fotografar aquela região e revelava algo que, de acordo com a própria NASA, era diferente de qualquer outra coisa já vista no sistema solar. A Juno Ken, como é chamada a câmera principal da sonda, forneceu as primeiras imagens nítidas do Polo Norte, revelando uma região estranha e azulada, cheia de tempestades gigantes e com um clima bem estranho, além de não ter a presença de qualquer faixa de nuvens como vemos nas regiões mais baixas. Apesar de ainda ser um mistério, a coloração certamente está relacionada com a temperatura e composição atmosférica diferente das regiões equatoriais. Além da Juno Ken, os engenheiros incluíram diversos outros instrumentos científicos de medição de gravidade e magnetosfera, observando o movimento das partículas carregadas e como as auroras se comportam. A sonda também levava um instrumento de micro-ondas capaz de enviar sinais até 550 quilômetros adentro de Júpiter, ajudando a entender a composição e temperatura em diferentes profundidades. Além disso, tais instrumentos revelavam algo impressionante sobre a quantidade de água em Júpiter, pois lá em 1995, quando a sonda Galileu adentrou a atmosfera de Júpiter, ela mostrou que ele talvez não continha muita água. Mas quando a sonda Juno chegou por lá com seus sofisticados instrumentos, ela revelou que de todas as moléculas na região equatorial de Júpiter, 0,25% era de água. Isso é interessante porque, ao contrário do que era imaginado com as medições da Galileu, o planeta apresentou pelo menos três vezes mais água do que é observado no Sol. Tal medição foi feita por um equipamento chamado MWR, uma sigla em inglês que significa radiômetro de micro-ondas, que tira proveito da natureza da água em absorver certos comprimentos de onda e consegue determinar a proporção de moléculas de água na região. A explicação para as medições estranhas da Galileu foi que provavelmente ela realmente deve ter pego uma região bem seca da atmosfera joviana, bem no momento que ela adentrou as nuvens. Pois esses dados obtidos pela Juno foram até combinados com outros dados feitos por telescópios terrestres e combinaram perfeitamente. Então, olha só que incrível, até Júpiter tem água, coisas que só essa missão teve a capacidade de revelar com tanta certeza. Como se já não bastasse as medições da composição atmosférica, o magnetômetro da sonda revelou que o campo magnético joviano era mais forte do que se pensava e chega a ser até mais de 10 vezes mais poderoso que o campo magnético terrestre, o que acaba criando poderosos campos de radiação capazes de aprisionar partículas carregadas que chegam do Sol de uma maneira muito semelhante aos cinturões de Van Allen aqui na Terra. De fato, a Juno é uma missão sensacional e revelou informações sobre Júpiter de uma forma que nenhuma outra missão já tinha feito na história. Além de todas essas descobertas, a sonda Juno ainda será muito lembrada, pois a cada essa órbita que ela faz próximo ao planeta é a chance que os cientistas têm para obter mais dados e, consequentemente, mais descobertas. Inegavelmente, ela revelou visões incríveis de Júpiter e mostrou suas profundezas e, claro, um pouco sobre a estrutura do maior planeta do Sistema Solar. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e, se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo! Até a próxima!